Olá turminhas do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e bora lá começar nossa aula de português. Nós vamos continuar fazendo atividades sobre o conteúdo que estamos aprendendo, que é o uso da letra U nas palavras. Hoje nós faremos as páginas 154 e 155. Então, lá na página 154, o exercício número 5 é uma piada. Aqui no quadrinho azul, ó, que eu vou ler para vocês. Olha só, o médico pergunta ao paciente, o senhor tomou aquele remédio que lhe receitei? O paciente, tranquilo, responde, não consegui. O rótulo do vidro dizia, conserve fechado. Então, turminha, vocês conseguiram entender essa piada? Todo medicamento, quanto à questão da conservação, tem a orientação de que é para manter fechado, não é? Para conservar, não é? Porque se o medicamento fica lá aberto, vai entrar em contato com o ar, pode entrar em contato com micro-organismos que tem no ar e estragar, não é? Então, quanto à conservação, a orientação é para que a gente mantenha, né? Os frascos dos medicamentos fechados, assim como os alimentos também, não é? Mas, esse paciente aí, acho que não entendeu muito bem, não é? Então, olha só, lá na letra A, Converse com os seus colegas, no caso você vai conversar aí com a sua família, né? E responder, qual a graça da piada? Então, formule aí uma resposta, né? Por que você achou graça dessa piada? Lá na letra B, Descubra em que palavra do texto a letra U aparece na escrita, mas não é pronunciada, tá? Então, nós estamos aprendendo, né? Que em algumas palavras a letra U aparece, mas não é pronunciada. Então, eu fiz aqui uma lista de palavras com todas as palavras que aparecem aí no texto, né? No texto da piada, que tem a letra U. Então, vamos ler junto comigo e perceber aonde que a letra U é pronunciada? Olha só. Olha aqui. Pergunta. Percebeu a letra U? Pergunta. Aquele. Não falei a coelho, né? Então, olha só. Vamos tirar a letra U aqui, ó. Como fica? Aquele do mesmo jeito, né? Então, não é pronunciada. Tranquilo. É tranquilo. Apareceu a letra U, não é? E consegui, né? Não falei consegui, né? Consegui. E aí? Aparece ou não aparece? Então, turminha, pensem aí. Reflitam sobre isso, ok? Para vocês marcarem aí na letra B aonde que a letra U não é pronunciada, tá? Então, aqui nós temos essas opções aqui, ó. Pergunta, tranquilo, rótulo. Ah, eu não coloquei rótulo lá na lousa, mas olha só. Ró-tu-lo. É pronunciada. E consegui. Tudo bem? Então, você vai fazer um X em qual dessas quatro palavras a letra U não é pronunciada. E depois, lá na letra C, há no texto mais uma palavra em que o U não é pronunciada. Qual é essa palavra, hein? Então, tá bem fácil, né, turminha? Depois, lá na página 155, é um caça-palavras, né? Aqui nós temos um diagrama e você vai achar palavras em que o GU aparece e o QU aparece também. Então, você vai circular essas palavras. Depois, organizar essas palavras que você circulou aqui nesses quadrinhos aqui embaixo, ó. Então, para aqui, ó. Nesses dois quadrinhos, tá? Onde tem o GU e o QU. Bem fácil, né, turma? Então, pausem aí o vídeo. Façam com muita atenção, né? Precisa ser uma leitura com muita atenção e observação para não errar. Depois, a gente vai corrigir. Então, vamos lá corrigir, turminha? Lá na letra A, referente à piada, né? Qual que foi a graça dessa piada? A graça foi o paciente, que ele ignorado, que é necessário a gente abrir o frasco do remédio para tomar, né? Não tem como tomar um remédio sem abrir, né? E que aquela advertência de conserve fechado se refere à conservação e não ao uso. Tudo bem, então? Olha só, vou formular aqui uma resposta, né? Se você fez algo parecido, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, olha só o que eu coloquei. A advertência se refere à conservação e não ao uso. Então, se você colocou algo também que faça sentido, né? Tipo, ah, porque é impossível tomar um remédio com um frasco fechado. Tá certo também. Depois, lá na letra D, aonde que as palavras do texto, né? Aparecem na escrita, mas não é pronunciada. Então, qual dessas, ó? Pergunta, sim. Tranquilo, sim. Rótulo, também, né? E conseguir, não é pronunciado porque eu não falo consegui. É conseguir, né? Então, a gente nem percebe a chavezinho aí da letra U. Tá bom? Então, agora lá na letra C. Há no texto mais uma palavra em que a letra U não é pronunciada. Qual é essa palavra? Então, vamos lá nas palavras que aparecem no texto. Então, ó. Pergunta. É pronunciada? Aquele? Não, né? Eu não falo a com ele. Então, eu acho que é essa daqui, né, turminha? Essa daqui, porque, ó. Tranquilo, sim. E conseguir, também, não aparece, mas já estava no exercício anterior, né? E na letra C, está perguntando qual outra palavra que a letra U aparece, mas não é pronunciada. Então, é a palavra aquele, tá? Tá? Certinho. Acertaram? Então, vamos lá. Agora, no caso a palavras, vocês acharam palavras em que aparecem o G U e o Q U. Tá? Então, quantas palavras vocês acharam, hein? Deixa eu contar aqui, ó. Dez palavras apareceram, não é? Essas daqui, ó. Então, as palavras foram quarteirão, aluguel, guarita, fogueira, chiqueiro, guichê, guitarra, quadrado e banqueiro. Agora, vocês organizaram essas palavras lá no pátano, não é? E como que ficou? Olha só, com o G U, aluguel, fogueira, guitarra, guarita e chiqueiro. Com o Q U, banqueiro, chiqueiro, quadrado, química. Certinho? Então, turminha, nossa aula fica por aqui e amanhã tem mais. Encontro vocês.